E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, vamos continuar a nossa saga de Smash Tune, que são as leituras que a gente faz aqui dos capítulos de Smash Legends, beleza? Capítulo esse, 18, traduzido, cara, pelo Simple Scans, site maravilhoso aí, o trabalho dos caras é excelente, vambora ver ponto a ponto, beleza? A mais bonita roupa do mundo, no mundo, né? Bem interessante aí o Kaiser aqui, vamos ver como que vai ser esse capítulo, cara. Músculos, músculos, ô pita, que bonitinho. Músculos, músculos, ótimo. Você é um aluno bem animado, muito legal ver o Kaiser, né? Sendo um professor pro Peter, cara, muito legal. O Kaiser é um personagem muito bacana, cara, gosto demais dele. Tá, e o Kaiser malhando, né? Ha, e o Peter aqui, coitado, morrendo pra pegar. Calma, não se esforce tanto. Se eu quiser usar a minha espada, eu preciso conseguir levantar isso, porque a espada do Peter é bem pesada, é muito grande, né, cara? Tanto que a espada é quase maior que o cara, mano. Ó, que entusiasmo incrível. É como se eu estivesse vindo a mim mesmo, só que mais novo, é, que o Kaiser era bem fraco, né? Inclusive, tem um que você sabia que era. O Kaiser, quando era mais novo, era tão fraco que quase morreu, né? Bem interessante isso. Mais novo, treinador? Sim. Esses pulsos que poderiam quebrar a qualquer momento, esse corpo era pele e osso, e eu era magro, igual a você. Ai, essa doeu. Mas, treinador, eu sempre achei que você tinha nascido musculoso desse jeito. Hahaha, esses músculos foram cultivados com minhas lágrimas e meu suor. Mas sim, quando eu era mais novo, meus músculos permaneceram adormecidos por um bom tempo. Olha aqui, ó, cara. O Kaiser mais novo, que insano, hein, galera? Era realmente muito magrinho mesmo. Mais magrinho que o Peter, né? O rosto, o pescoço e tudo mais. Traga-me outra coisa para vestir. Sim, vossa alteza. Me traga alguma coisa bonita. Alguma coisa para esconder essa minha figura miserável. No dia da minha coroação, é isso daqui, né? No dia da minha coroação, me traga a roupa mais bonita do mundo. Entretanto, meu eu mais jovem logo percebeu qual seria a roupa mais bonita. E foi nesse dia que comecei a malhar com todas as minhas forças. Não importa o quanto você se enfeite, não tem nada mais belo do que o seu próprio corpo. Arrepiei, tá? Arrepiei aqui, não vai dar para ver nessa câmera, mas estou arrepiado aqui no meu braço. Porque, cara, que insanidade. Um capítulo que passa aí uma lição de moral, assim como os contos de fadas passam. E o bacana é que o conto original desse Kaiser, galera, vou pegar aqui de curiosidade para vocês. Eu tenho vários contos de fadas, tá? Eu tenho vários livrinhos em miniatura. Já mostrei várias vezes para a galera da live, que inclusive eu faço live lá na Twitch, tá? Me siga aí para acompanhar minhas lives de Smash Legends, mas vou pegar aqui o conto original do Kaiser, por assim dizer, o conto que ele foi baseado, né? Cadê? Caraca, mano. Não estou achando, cara, o conto do Kaiser, meu Deus. Bom, o conto do Kaiser, por algum motivo, não achei. Deve estar em outro local. Mas o conto dele muda bastante, mudou bastante a origem aqui do conto dele. O que eu achei isso aqui muito mais legal. No conto original, tinha um cara que enganou ele, falando que era uma roupa bonita, mas que só os fortes, né? Só as pessoas incríveis poderiam ver. E o rei, ele não viu a roupa, porque não existia roupa, mas ele falou, ah, eu estou vendo, só para não se passar por bobo. Então, na história original, ele foi feito de bobo. Nessa daqui, passa uma lição muito mais bacana, cara. Gostei demais dessa adaptação que fizeram, tá? Que loucura, mano. Eu já posso afirmar que com esse seu entusiasmo, você vai conseguir cultivar músculos maravilhosos como os meus. Que loucura, viu, caro Kaiser? Que insano, cara. Bip, bip, bip. Ó, o bracelete dele, né? Falando. Hora da comida. Essa é por minha conta. Eba, eu estava morrendo de fome. Vamos lá, coma tudo. Ó, que fofinho o Peter comendo. E cresça. Hahaha. Todo mundo tem essa reação da primeira vez, mas não tem o que fazer. Essa é a refeição ideal para os músculos perfeitos. É o Kaiser Mio, né? Trocar o sabor pela eficiência. A refeição do Kaiser funciona assim. Proteína aqui, obviamente, né? Para ganhar músculos e tudo mais. Limite sua dieta a essas refeições daqui para frente. Ah, isso é horrível. Eu não posso comer mais nada, além disso. Nem os bolos dos três ursos. Os três ursos da Gold e os três ursos, né? Bem legal. É um sacrifício que você vai ter que fazer para ter um corpo igual o meu. Hein? Você está indo? Foi mal, treinador. Tchau. Hum, ele tinha potencial. O Peter aí, fugindo. Muito louco isso. E novamente aqui, né, galera? Tradução feita pela Simple Scans. Beleza? O tradutor Capelete e editor revisou IKC, o CryFi. Sensacional. Parabéns aí, galera, como sempre. Tá sempre o marco aqui, ó. Em ótimo. Clico em ótimo aqui, porque a tradução realmente sempre é muito legal. Os caras fazem um trabalho excelente aí. Galera, muito obrigado. Vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. E aí E aí